Música 25 de maio é o dia nacional da indústria. Para marcar a data, na véspera da celebração, o presidente da Fiesc, Federação das Indústrias de Santa Catarina, Mário César de Aguiar, compareceu à Assembleia Legislativa para apresentar números que mostram o potencial do setor produtivo catarinense. O presidente da instituição considera Santa Catarina um estado de oportunidades. Dados reunidos pela Fiesc mostram que com pouco mais de 1% do território nacional, nós temos a menor taxa de desemprego do país, que é de 3,9%, e a maior expectativa de vida, que é de 80,7 anos de idade. O PIB catarinense é superior a 455 bilhões de reais, o sexto maior do Brasil, e a participação da indústria no PIB estadual, já em 2020, era de 27%. Aguiar apresentou um mapa de Santa Catarina, criado pelo Observatório Fiesc, que mostra o poder da indústria catarinense. O presidente destacou também a infraestrutura portuária. O estado tem cinco portos de referência, é o segundo em movimentação de containers no Brasil, mas reforçou a necessidade de investimento em logística para manter a competitividade. Os deputados também conheceram um pouco mais sobre as atividades do SESI e do SENAI, que investem na saúde e na educação dos catarinenses e apostam na tecnologia e inovação. Mário César Aguiar lembrou que Santa Catarina é o estado com maior diversidade de indústria, que é a vocação catarinense, e falou da importância do trabalho conjunto com o parlamento. Acho que é importante os parlamentares conhecerem a realidade da indústria catarinense, o trabalho que a Fiesc faz. Acho que o trabalho em conjunto é que pode fazer o estado de Santa Catarina resolver os problemas que temos. Somos um estado que somos referência em várias questões, mas temos os nossos problemas, e certamente a conjunção de forças é que fará, então, a busca de soluções para os problemas que nós temos, como infraestrutura, como saneamento e outras questões que são importantes para a atividade econômica de Santa Catarina. Após a apresentação, os deputados também se pronunciaram, destacando a importância da indústria para a economia do estado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, encerrou destacando o orgulho que a população tem da indústria catarinense. Graças a todo esse modelo empreendedor e inovador, é que nós conseguimos fazer com que esse talento nato do catarinense, do empresário catarinense possa aflorar e possa dar resultados positivos, não só para a economia de Santa Catarina, mas também pela qualidade de vida do catarinense, pelo desenvolvimento social das crianças de Santa Catarina. Então, esse trabalho, esse comprometimento que vocês têm à frente é desta federação e que nos orgulha por demais.